Mais um dia amanheceu E eu sozinho aqui estou Esperando por você Que não vem Isso eu bem sei Eu bem sei Diga amor o que vou fazer Se eu não vivo sem viver Desde que você se foi Para mim nada tem valor Não consigo me esquecer Não consigo me esquecer Todos dizem Só se esquece o grande amor Quando um novo amor encontrar Não consigo Por igual ao meu Você não Não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive Todos dizem Só se esquece o grande amor Quando um novo amor encontrar Não consigo Não consigo Pois o coração me diz Que a outro alguém Não poderei amar Mas eu sei que um dia você Para mim irá voltar Pois amor igual ao meu Você não Não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Perdi você Perdi você Por que não julguei Que o nosso amor Não fosse durar Já não sei o que fazer Nem por onde vou Tento esquecer Pra não a chorar Já pedi seu perdão Por tudo o que fiz Só seu amor Me faz tão feliz Volte logo Meu bem Não posso esperar Pois eu preciso Do seu olhar Eu grito o seu nome Chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém Para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria O meu viver Não tem mais razão Até o sol Não tem mais calor Eu vivia feliz Respostinho a você Que me deixou Sem nada a dizer Levo a vida Pensando Onde estará Quem tanto ama De quem será De que vale viver Sozinho assim Minha saudade Não tem mais fim Eu grito o seu nome Chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém Eu necessito de alguém Para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém Para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Na, 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 na Na, 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 na La, na, na, na Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Vou viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Contente eu botaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nós vamos morar e desistir Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo o coração Que nela eu confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar no passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai De que vale tanto amor assim Não encontro a mim que eu possa dar De que vale tanto amor em mim Se eu não tenho a quem amar Já tentei sair da minha solidão Para esquecer de quem me fez sofrer Tudo eu fazia pra viver feliz Mas quem eu amo não me quis Dei a minha vida, dei o meu coração Coloquei o mundo inteirinho aos seus pés Tudo eu lhe dava sem nada a pedir Mas ela foi embora nem me disse adeus De que vale tanto amor assim Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim Se eu não tenho a quem amar Minha vida é triste mas vou procurar Outro alguém que possa um dia me entender Pois eu nada fiz para viver assim Assim sozinho sem ninguém De que vale tanto amor assim Não encontro a mim que eu possa dar De que vale tanto amor em mim Se eu não tenho a quem amar Meu Deus Eu, meu Deus Dei a minha vida, dei o meu coração Coloquei o mundo inteirinho aos seus pés Tudo eu lhe dava sem nada a pedir Mas ela foi embora nem me disse adeus De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a que me amar De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a que me amar De que vale tanto amor assim, não importa o que eu possa dar De que vale tanto amor em mim, de que eu não tenho a que amar